Algumas missões né, a gente estava falando sobre algumas adaptações que faz durante o lockout. Primeira parte da corrida, que no primeiro momento você vai aquecendo, pra depois você puxar. Na segunda parte, que é o cluster, você tem que fazer equilibrado, quando você faz um cluster, você desequilibra, então as vezes o peso é alto, a barra lhe amassa, então o melhor, faz o power, equilibra e faz um movimento que gera potência no efeito de reação, então é bem melhor fazer o cluster, fazer o power depois, fazer o cluster do que fazer o cluster, porque muitas vezes você desequilibra e essa barra lhe amassa. A diferença é que na primeira eu tinha feito de cluster e aí na primeira vez eu comecei com 70 quilos, botei a carga pra aquecer de confiança e fui pra 90, 100 e terminei com 104. 90, fiz 100, fiz 100 e não, fiz 106 já na segunda repetição e tentei os 110 quilos eu já estava bem cansado, eu melhorei também o primeiro ódio. Mas a dica que o Martão deu foi boa da gente começar a fazer um power clean, respirar, enrinjecer aqui o core e fazer o cluster melhorou muito. Show. Dica de aquecimento, Felipe, pra gente fazer 5 mais uma ordem. Então a dica de aquecimento é você preocupado com a parte de lesão do cluster, que na carga pesada você já vem cansado da primeira etapa desse orcaute de 3.8, é a questão de ativação do quadril, ativação posterior, quadríceps e psoas, né, o flexor, a extensão do quadril e a recepção é muito importante pra esse movimento, que você vai ser amassado e depois faz extensão. Então isso você tem que fazer ativação, a mobilidade e ativação da parte do quadril bem feita, pra evitar lesões, se eu acho. Aí, foi de bola e deixar registrado que espanquei o rodouro! Ha, 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 muchísimo, fino a la spent the last two weeks just winning Tchau 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 Gente Tchau Gostei Sóis EuSI Então a gente fez junto aqui tentando puxar o outro, puxar um jumento levantando o peso e aí a gente tentou puxar ele um pouco na corrida e ele me puxar no peso E aí galera, eu errei um pouco na estratégia do primeiro ódio porque eu puxei um pouco mais como eu sou pesado, eu tentei melhorar lá no primeiro ódio que é a questão da corrida, do banco e do foapo, que é mais restrito Eu comecei um pouco mais forte, tentei manter e escolhi no final Mas errei um pouco por não cadenciar, né? E cheguei no segundo ódio, que é o 23.220, exatamente Cheguei um pouco muito ofegante para a carga Mas consegui fazer uma carga de paciência, que a minha carga de paciência era 120 Fiz ok, tentei uma carga um pouco maior Mas na hora que eu puxei aqui, tentei fazer um clean Ela acabou me amassando e eu fiz um squash E na hora de arremessar já estava praticamente fatigada ao limite E não consegui sinalizar E acabou o tempo e acabei querendo nisso, né? Só mais aprendizagem, mais cabeça, focar no você, né? E ter aquela estratégia, manter e não olhar para o lado, só frente Foi bom, velho, a gente se divertiu Hoje é domingo, não sei que dia que eu acho vídeo deve sair na terça Mas hoje é domingo, a gente está aqui treinando A gente fez ontem, foi de repente, ou sexta-feira? Sexta-feira A gente fez na sexta Até que a sexta fui bem, mas achei que dá para melhorar um pouco E aí, com mais que eu abri a chuva para a gente poder refazer Foi bom, o que importa é isso, velho Todo mundo ficar em movimento, todo mundo fazer uma atividade Se exercitar e se divertir fazendo Porque, pô, gostei demais de ter feito, ter feito de novo E ter feito com um parceiro muito melhor, velho Olha, galera, o Open não é uma confecção, confecção É um mod de superação Onde você acha os seus limites E a cada dia você vai melhorando Pô, fui ruim no cargo, então vou ter que focar no cargo Ó, meu RML está muito ruim, então vamos focar nisso Então o Open vem para mostrar para você a realidade Do que está faltando no seu treino Então, sempre bom fazer Sempre bom estar atualizado com as notícias Com os movimentos que surgem do Open E que ajudam no dia a dia E é isso, galera, CrossFit é bizar E é isso, rapaziada, para finalizar aqui Como eu falei, o primeiro World foi dois movimentos muito simples Movimentos que qualquer triatlata faz Então eu vou deixar aqui já o desafio Randy e tio fazer o 23.2A Só correr e fazer bando, hein? Bora lá, Randy Bora treinar e tá todo mundo treinando Pelo menos os 145 Triatlata tem que ganhar de mim Ele só corre, pedale lá Vai ganhar de mim aí Rapaziada, então é isso Mais um vídeo Se você gostou, compartilha com a galera Comenta aí embaixo como é que foi o seu 23.2 Curte, se inscreve no canal Bora pro Prod Tchau, bora pro Prod